O requerimento do Departamento Municipal de Trânsito sobre a questão da gente ter esses quebra-molas na cidade, tanto os novos como os antigos, que necessitam uma repintura da sinalização horizontal das faixas, que é o que realmente o cidadão vê, até para evitar acidentes, esse tipo de coisa. Então a gente está cobrando o Departamento Municipal de Trânsito nesse sentido. Outro expediente que apresentamos também foi solicitando à casa a realização de uma audiência pública com os servidores da creche municipal, em especial os auxiliares de educação infantil. A gente está vivendo uma situação complicada na creche, a gente teve um aumento de demanda, foi criada uma extensão, hoje temos cerca de 350 crianças atendidas. No entanto, não houve aumento de servidores, as pessoas que lá trabalham estão passando uma dificuldade. A gente sabe que é uma preocupação também da Secretaria Municipal de Educação. Então, com a concordância da presidência da casa, os demais colegas, a gente optou por solicitar essa audiência pública para realmente cobrar de uma forma mais efetiva, ouvir os servidores, ouvir também a gestão, a secretaria, para que se resolva isso. Uma situação delicada, creche, educação, são crianças, os pais também estão preocupados. A gente entende que a gente sabe que a demanda precisava aumentar e vai continuar aumentando, todo dia tem criança nascendo, enfim, mas a gente precisa que a estrutura acompanhe esse aumento. E, por fim, como eu mencionei no final da sessão, na semana, algumas sessões atrás, eu fiz um requerimento cobrando a questão das pavimentações asfálticas em andamento no nosso município, que eu entendo que está tendo uma delonga demasiada, que está demorando essas pavimentações. É uma preocupação. Foram assinadas ordens de serviço ano passado ainda, e já estamos completando um ano e houve aditivo de prazo. A gente entende que está tendo uma demora. A gente se preocupa porque está vindo mais um período de chuva aí, foram abridas várias frentes de trabalho em vários bairros ao mesmo tempo. Então, é uma preocupação que nós temos e agora, durante a semana, a gente vai apresentar cobranças também às empresas responsáveis por essas pavimentações asfálticas, que a gente sabe que é uma obra importante, vai beneficiar muito a população dessas regiões, mas a demora preocupa. Preocupa e até mesmo as pessoas que ali residem também são preocupadas porque você faz movimentação de terra, de terraplanagem, vem a chuva, tem que fazer novamente. Então, essa delonga preocupa.